Fala, galera! Fala na São Rubro Negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal, galera! Vamos dar mais uma atualizada no DM do Flamengo, Departamento Médico do Flamengo. Galera, eu estou pensando até nos próximos vídeos aí, a vir gravar o vídeo aqui para vocês, vir com um jaleco branco aqui, de roupa branca, como os médicos, né? Porque esse aqui está parecendo mais um plantão médico, uma coletiva de médicos para falar do Flamengo. Infelizmente, né? Galera, muito bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Falar aí dos jogadores do Flamengo ontem, assim que eu postei o vídeo aqui no canal, falando dos últimos acontecimentos, jogadores que estavam contundidos e tudo mais, que seriam reavaliados, o Flamengo ia se apresentar, reapresentar no Ninho do Urugu, isso aconteceu e logo depois que eu postei o vídeo, aconteceu a representação, a gente teve a notícia do Gerson, eu até postei aqui na comunidade do canal, não sei se a galera, todo mundo viu, é bom de vez em quando você também dar uma olhada na comunidade do canal, tá? Então vamos lá, eu quero atualizar aqui a situação do Gerson, do Rodrigo Caio, do Renê, do Diego Alves, que misericórdia, do César também, o goleiro César, porque, se não me engano, foi no último vídeo mesmo, e perguntaram do César, muita gente perguntando, o César foi vendido, para que vender o César? Não, César não foi vendido. Falar do lateral Ramon deve ser titular, falar do Hugo Souza também, enfim. E também quero dar uma palavrinha no final do vídeo aqui sobre o Thiago Maia. Antes de eu começar, né, falar dessa questão aí dos jogadores, e tem muito assunto aqui que, infelizmente, não é o que a gente queria. Eu queria só, para a gente até descontrair um pouquinho no início do vídeo aqui, mostrar para vocês, perguntar para vocês, na verdade, se vocês veem alguma semelhança entre o Gabigol, no momento que ele chuta aquela bola do segundo gol contra o River Plate, em 2019, e a Taça da Libertadores. Vocês já pararam para pensar, já pararam para reparar que o movimento do Gabigol, na hora que ele vai chutar aquela bola, é exatamente o mesmo daquele bonequinho em cima da Taça da Libertadores? Idêntico. Sabe o que isso significa? Significa que o Gabigol é predestinado, galera. Incrível, né, como as coisas, o universo conspira a favor. Não é à toa que o cara é um predestinado. Galera, vamos lá. Vou começar falando aqui do Gerson, como eu postei na comunidade aqui ontem, depois que eu postei o vídeo, avisando vocês sobre essa informação, que eu tinha acabado de ter acesso e passei para vocês. O Gerson, fora da última partida com o Flamengo, havia a expectativa que ele pudesse jogar sábado ou amanhã contra o Volta Redonda, mas a contusão do volante foi classificada como de grau 1. Então, a chance do Gerson retornar nesse sábado amanhã contra o Volta Redonda está praticamente descartada. Há uma possibilidade, agora se trabalha com a possibilidade de que ele volte na terça-feira contra o Nyon Lacanheira, fora de casa esse jogo pela Libertadores, terça-feira. Então, a gente vai estar acompanhando os próximos passos aí. O jogador segue sendo observado de perto no dia a dia dos últimos treinamentos do Flamengo. Vai ser assim daqui até a terça-feira. Na verdade, até domingo, porque o Flamengo tem que viajar. E aí, a expectativa realmente é que ele volte terça-feira. Para sábado, está praticamente descartado. E seguindo com a questão do boletim médico, o boletim informativo, o René, lateral esquerdo, também passou pelo mesmo processo de avaliação, no CT1 do Urubu, assim como o Diego Alves, que eu já ouviu falar dele. O René será reavaliado hoje. São poucas as expectativas de que ele possa ficar à disposição do técnico Rogério Senne para este sábado contra o Rezende. Com isso, quem ganha vaga, quem ganha destaque, quem ganha uma chance, quem pode vir a ser titular, é o jovem lateral Ramon, que a gente pede muito. Eu, principalmente, sou um cara que estou sempre falando do Ramon. Na minha opinião, o Ramon deveria estar até um pouco à frente do que o próprio René, na minha opinião. Não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. Eu só acho que ele é um pouco melhor do que o René. Tudo bem, a marcação do Ramon não é das melhores. Isso aí ele vai adquirir com o tempo, na minha opinião. Acho eu que, em certas ocasiões, ele poderia ser o titular ao invés do René. Mas tudo bem, o técnico Rogério Senne entende que o René é melhor do que o Ramon. Mas, para este jogo de sábado, contra o Volta Redonda, Ramon larga na frente para ser o provável titular na segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca. Volto a repetir, o René será reavaliado hoje, assim como o nosso goleirão, Diego Alves, também, que está... Cara, é difícil falar do Diego Alves, né? Porque a gente não quer criticar aqui o Flamengo, mas a gente sabe que algo está acontecendo de errado ali. Ou eles estão vacilando, o doutor Márcio Tanuri, ou eles estão vacilando na hora de dar o diagnóstico final, na hora de dar o aval dele, dizer que ele está recuperado. Estão, de forma até um pouco excessiva ali, liberando o jogador sem ele estar 100% recuperado. Não sei, cara, não sei realmente o que acontece, porque não é normal. O jogador se machuca, se confunde, se recupera, volta, e logo em seguida se machuca. Cara, não é... A gente não está pegando no pé aqui do Flamengo, do Departamento Médico do Flamengo. Só que a realidade, isso acontece com o Rodrigo Caio e com o Diego Alves, se vocês forem reparar. Se machuca, volta, joga um jogo. Às vezes, no próprio jogo que ele voltou, ele se machuca e sai. Aí fica mais um tempo parado. Aí volta, começa jogando, no mesmo jogo se machuca. Incrível. Então é o seguinte, o Diego Alves será reavaliado hoje novamente no CTN1 do Urubu, mas as chances dele jogar contra o Volta Redonda também são mínimas, praticamente descartadas. As chances dele jogar contra o Volta Redonda são praticamente descartadas nesse momento. E aí quem ganha força, quem ganha chance, na verdade, é o reserva imediato do Diego Alves, é o Nené, com o Hugo Souza. Mas, diga-se de passagem, não vem passando muita confiança para nós, torcedores, né? Ele se destacou bastante na hora que o Flamengo mais precisou dele, realmente, o Diego Alves ficou fora e ele foi exigido e correspondeu à altura. Só que lá, naquele início dele, já se notava algumas deficiências nele, como, por exemplo, sair jogando com os pés, tudo mais. Eu sei que o goleiro, ah, o goleiro não tem que jogar com o pé, mas, às vezes, é preciso, é necessário. E, ultimamente, ele tem falhado bastante quando é exigido. Pode ser em segurança, é jovem e tudo mais, pode ser. Mas ele tem mostrado muita deficiência, principalmente nas saídas de bola, na minha visão, e na visão de alguns torcedores. Então, o Diego Alves está fora e o Hugo Neneca deve ser o provável titular contra o Volta Redonda neste sábado no segundo jogo das semifinais, como eu falei para vocês. Sobre o goleiro César, que muitos perguntam o que está acontecendo, o goleiro César, ao fim do terno do Campeonato Brasileiro 2020, que terminou esse ano, 2021, terminou no final de fevereiro, ele estava prestes a ser emprestado. Tudo praticamente desenhado já com o Atlético Goianiense. Ele ia ser emprestado, só que ele acabou se machucando, teve uma contusão um tanto quanto grave no joelho, fez uma operação, uma operação que leva tempo para se recuperar. É uma operação bem parecida até, um tempo de recuperação bem parecida até quando o Thiago Maia, de seis a sete, oito meses. Então, o goleiro César está, continua no Flamengo, só que ele segue se recuperando da lesão. Tem aí, acho que, vamos arredondar, três meses que ele fez a cirurgia. Então, é impossível nesse momento pensar que ele possa ter condições de jogo. Galera, seguinte, por mais, nesse jogo de amanhã, a gente deve ter aí algumas novidades, como, por exemplo, o Rodrigo Caio, que vem se recuperando, já está fazendo um trabalho de transição para o campo. Ele pode, sim, ficar à disposição do técnico Rogério Ceni amanhã com outra volta redonda. Pode ser que ele seja titular? Sim, porque o técnico também pode pensar no jogo de terça-feira. Por que eu estou dizendo isso? Dar ritmo de jogo ao Rodrigo Caio. Pode ser que o técnico Rogério Ceni faça isso. Eu vou estar apurando um pouco mais no treino de hoje aí, né? No decorrer do dia, algumas informações para estar passando para vocês. Mas antes, eu quero falar aqui também do Thiago Maia, que vem evoluindo. Cara, uma notícia boa, pelo menos, né? Thiago Maia vem evoluindo pra caramba nos treinamentos aí. Ele vem... A recuperação dele está acelerada demais. Ele está acima das expectativas que poderiam ter para o Thiago Maia. Neste momento, não se tem uma previsão de volta, tá, galera? Não se tem uma previsão de volta. Mas eu já venho falando aqui há algum tempo. Eu que tenho acompanhado bastante a evolução dele nos treinamentos... Nos treinamentos, não, na recuperação dele. E eu sempre venho falando aqui, olha, Thiago Maia vai voltar bem antes do que se imagina. Thiago Maia vai voltar rápido. E sim, eu vou falar pra vocês. Eu estou com tanta fé que ele vai voltar rápido que eu acho que daqui um mês, daqui um mês, provavelmente, a gente vai ter aí o Thiago Maia à disposição do técnico Rogério Senna. Se não, se não, se a gente não tiver ele já à disposição, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, que é a primeira rodada, aproximadamente daqui uns 25 dias. Posso estar sendo muito otimista? Posso. Mas eu creio nessa recuperação aí, pelo que ele vem demonstrando aí no decorrer da sua recuperação. Galera, seguinte, pedi a vocês pra não se esquecerem do like, deixar seu comentário aí no vídeo é sempre importante. Pra você que ainda não assistiu o último episódio do Flapodcast, vou deixar o link aqui na descrição. E tem também o segundo link, é um cortezinho do mesmo Flapodcast. Deixa lá os comentários. Vai lá, assista e comenta lá quem você gostaria de ver sendo entrevistado lá. Valeu? Deixa eu mandar um alô aqui, um salve pro Johnson Santos, Luiz Antônio comentou no último vídeo, o José Andrade Neves também, Paulo Chaves, Marco Antônio comentou aqui, Ronaldo Nascimento, Manuel da Glória Silva, Flamenguista, Raça, Amor e Paixão, valeu, tamo junto, irmão. Paulo César também comentou aqui, Fernando Mota, valeu, Fernando, José aqui de novo, Near Drombastro também comentou, Silvana de Jesus sempre dando moral, Jair Tomelo também, Carlos Santos, Antônio Neto comentou aqui, deixa eu ver quem mais comentou, vamos lá, Flamenguista aqui de novo, Marcos Rodrigues também deixou comentário, Rafael Silva, aquele abraço meu parceiro, Antônio Henrique também deixou um grande abraço aqui, a Ana Nascimento, deixa eu ver, vamos lá, Paulo César, Wills Silva, tamo junto meu parceiro, o Charles Menezes também, Luiz Fernando comentou, a Tatiana Pereira sempre dando uma moral, sempre fortalecendo, Rafael Vieira e o Léo Ferreira. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, peço a vocês que não esqueçam de clicar em gostei, dar aquela moral aí compartilhada, e é isso, fica ligado aí, que a qualquer hora a gente pode voltar com novas notícias, novas informações para vocês, valeu, grande abraço a todos, agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre, tamo junto na ação.